Música Estamos de volta com o Notícias de Jacareí, especial retrospectiva 2014. Ainda no mês de setembro, Jacareí celebrou a inauguração do mais novo cartão postal da cidade. O centro de formação Educa Mais é um complexo educacional para toda a população e para os professores da rede municipal. E o Educa Mais de Jacareí conta ainda com o teatro mais moderno do estado de São Paulo. Música As luzes iluminavam a sinuosa e arrojada fachada. As pessoas vinham chegando animadas. Era noite de festa na cidade. Assim foi inaugurado, no dia 19 de setembro, em clima de muita alegria, o centro de formação Educa Mais de Jacareí. Música Nossa cidade, por muitos anos, foi reconhecida como Atenas Paulista. Uma cidade vocacionada a ter uma boa educação, a valorizar a cultura, a arte, a música. E durante muito tempo, os artistas da cidade clamavam por ter um espaço em que a gente pudesse juntar essa vocação entre a cultura e a educação. Portanto, eu acho que hoje nós conseguimos devolver isso, ou criar isso, ou recriar isso, para toda a população de Jacareí. É um marco histórico, porque é realmente uma sala cultural a mais moderna, a mais bonita do Vale do Paraíba. E Jacareí passa a ter esse orgulho. Uma peça de arquitetura realmente diferente, inédita, em todo o país. Então passamos a ser uma referência em arquitetura pública também. Projetado pelo renomado arquiteto Rui Otaque, o prédio possui um design arrojado, que chama atenção pelas formas que fogem ao padrão e as cores vibrantes que enchem os olhos. Quando o prefeito nos convidou para fazer o projeto, é um complexo cultural, que tem o teatro para espetáculos teatrais, música, etc. Tem o centro, o espaço para exposições importantes, e tem outro espaço para a formação de professores. E, finalmente, a creche e o espaço para os idosos. Portanto, é esse complexo. O complexo conta com um teatro com espaço para 700 pessoas, 11 salas multiusos para capacitação dos professores da rede municipal, espaço para workshops, oficinas de artes e educação, creche para 100 crianças, centro de convivência para o idoso, e espaço para a prática de esportes. A cultura, ela ilumina mentes e corações, e isso é muito bom. E eu acho que aqui a gente consegue conciliar tanto a formação dos professores, o lado cultural, a creche que vai atender as criancinhas, o centro de convivência que vai abraçar os nossos idosos. O secretário de Educação, João Roberto, falou sobre o centro de capacitação, onde os professores terão cursos, seminários, tudo para enriquecer seus repertórios. Nós teremos um farto programa de formação nessa localidade. A expectativa nossa é que mil professores passem aqui por semana. Nós já contratamos uma grade de formação cultural para os próximos três meses. Cada professor nosso, ele receberá 18 horas aproximadamente de formação até o final do ano, o que ao todo significa 18 mil horas de formação, que são mil professores dentro da rede. Sônia Ferraz, diretora da Fundação Cultural, ressaltou o papel do Educa Mais Jacareí na cidade. Ele é um dos equipamentos de educação, de cultura mais importantes, uma vez que ele tem uma função não só de educação, mas em escala aumentada também, atingir os artes da cidade, e também um papel importante de inclusão social, a partir do momento que tem uma creche e um centro de convivência para a terceira idade. Ficou um espaço muito importante porque ele ficou a educação e ficou a cultura juntos, com a creche, com o idoso. Além de beneficiar os artistas da cidade e região. Os artistas vão ter uma oportunidade de estar trazendo e fazendo os seus eventos através do decreto que vai possibilitar essa alocação do espaço. Quem esteve presente na cerimônia de inauguração Além das Autoridades foi o ator Sérgio Mamberti, que elogiou essa iniciativa. Olha, eu acho que foi uma iniciativa muito pioneira, porque não é toda cidade que tem esse conceito de reunir educação e cultura para a formação dos professores, num espaço que chama Educa Mais, que tem o nome de Paulo Freire numa das suas salas. E a cidade como um todo ganha um equipamento que vai servir para a sua sociedade se desenvolver e extrapolar a esfera municipal. A gente está numa região metropolitana e não tenha dúvida que esse equipamento aqui vai trazer muitas atividades, vai trazer as atenções da região para a nossa cidade. O dramaturgo espera contribuir e um dia também atuar aqui no teatro. Espero estar podendo contribuir, estar participando das atividades aqui no sentido dessa cidade de formação, mas também que eu possa vir a representar nesse belíssimo teatro. É um teatro à altura, assim, de realmente, de qualquer grande cidade do Brasil. Jacareí merece isso. Foi uma conquista muito importante e fundamental para Jacareí. Isso aqui é um espaço maravilhoso. É um grande ganho para a nossa cidade, para toda a comunidade de Jacareí. E a noite de inauguração aqui do Educa Mais terminou com a apresentação de 28 artistas da cidade. Um sonho que virou realidade de muitas vozes da cidade. Jacareí é um celeiro de grandes artistas, grandes nomes, de ícones da música, da arte em geral, em todo o país. Eu acho que o fato de ter inaugurado esse teatro municipal na nossa cidade hoje é um marco, sem dúvida nenhuma, pontua inexoravelmente a história dos artistas dessa cidade. Tipo, sonho de infância, né? Quando eu comecei a tocar, assim, a gente tinha esse sonho de tocar na nossa cidade com um lugar lindo, com uma plateia grande, cheia. Então, pô, isso aqui é a realização de um sonho, né? Nós temos grandes artistas, nós temos pintores, escritores, músicos, enfim. E foi um presente que nós ganhamos. Gravarei um DVD aqui ainda, com certeza. E o Educa Mais Jacareí começou logo após a inauguração com cursos de capacitação para os professores. Veja na reportagem. As atividades no novo Educa Mais Jacareí começaram a todo vapor. Conhecido como a nova casa de formação para professores da rede municipal, o ciclo de capacitações para os profissionais iniciaram com a presença do educador Júlio Furtado, que ministrou palestra para cerca de 1.300 professores. A gente passeou um pouquinho por alguns temas que a gente acredita que sejam essenciais e que, com certeza, vão estar muito presentes aqui nesse ambiente que está sendo hoje inaugurado. Júlio destacou a importância da formação continuada para os educadores. Então, a gente passou por algumas das principais necessidades que o professor tem, como, por exemplo, a questão do trabalho da relação família-escola, a questão do desenvolvimento de competências, a questão da elaboração de projetos de trabalho na sala de aula, de novas formas de aprender a lidar com a disciplina, novas formas de se desenvolver tecnologias participativas, do uso da tecnologia. Com 25 anos de profissão, perto de se aposentar, Altamira Pereira ressalta que o aprendizado adquirido nas palestras servem para a vida toda. É como se a gente estivesse crescendo. Cada vez que a gente recebe um pouquinho de informação, a gente vai crescendo como pessoa, como ser humano, como professor, como mãe. Na vida geral, a gente vai crescendo. Eu me formo não para ter uma gaveta cheia de certificado, como as coisas já fiz. Eu me formo para melhorar o meu resultado na sala de aula. Eu estudo para isso. Daiane é diretora pedagógica da Secretaria de Educação do município e destaca a programação das próximas atividades para os educadores. A aposta na palestra do julho era sim poder estar dando uma injeção de ânimo mesmo, resgatando essa condição permanente de estudo. Durante a semana nós vamos ter horas de atividades, que são aquelas horas complementares da jornada de trabalho do professor, que são destinadas para essa reflexão mais permanente mesmo do trabalho dele, que vão acontecer aqui nas noites. O final da palestra foi marcado por uma sessão de autógrafos com Júlio Furtado, autor de dois livros destinados a eles, os professores. A gente está na essência daquilo que a gente acredita, a possibilidade do professor ser realmente o elemento transformador da sociedade e desse país que a gente tanto quer. Bom, Nabi, você sabe prestar os primeiros socorros a uma vítima? É, Daniel, eu confesso que eu não sei. Bom, mas não se preocupe, porque assim como você, muitas pessoas não sabem e algumas que insistem em realizar os primeiros socorros realizam da maneira errada e isso pode trazer prejuízos fatais. Confira a reportagem. Incêndios podem ocorrer em qualquer lugar, mas você sabe como se comportar em caso de problemas com fogo no ambiente de trabalho. Os servidores da Câmara de Iacareí agora serão preparados para um eventual incêndio no prédio do Legislativo. Isso porque os funcionários participaram da primeira etapa do treinamento para a capacitação da formação da Brigada de Incêndio da Câmara. É muito importante nós termos a Brigada de Incêndio, que ela vai atuar principalmente preventivamente, vai fazer ações preventivas no intuito de combate a incêndio, de segurança contra incêndio e também, se for o caso, que se Deus quiser não vai acontecer, de atuar também em princípios de incêndio, evacuação do prédio. A gente tem que estar preparado. Embora nunca tenha acontecido um incêndio na Câmara, pelo menos nesse período todo que eu trabalho aqui, a gente tem que estar preparado para tudo. A criação da Brigada de Incêndio é mais uma medida que o Poder Legislativo vem tomando desde o ano passado para dar mais segurança à população e servidores da Câmara e mais qualidade aos serviços prestados. É uma necessidade de se montar essa Brigada de Incêndio para que a gente possa atender as mais modernas normas de segurança nos prédios públicos. Para Agnaldo Dias, o treinamento foi positivo. O servidor destacou o empenho dos participantes nessa primeira etapa do curso, ocorrida no dia 15 de setembro. Houve um envolvimento, uma entrega total da equipe de Brigada de Incêndio da Câmara. Eles se dedicaram ao máximo, eles se entregaram bastante, entenderam muito bem os conceitos que foram passados pelo Cabo Pereira. Estão todos aptos a formarem essa Brigada de Incêndio aqui na Câmara. O curso foi ministrado pelo Corpo de Bombeiros de Jacareí e teve a primeira etapa dividida entre teoria e prática. Os servidores aprenderam sobre segurança, incêndio e os cuidados necessários para evitar a propagação de fogo. Esse treinamento não só para a gente aplicar aqui na Câmara, mas mesmo na casa da gente, em outros lugares que a gente pode ser útil. Vai nos ajudar na vida pessoal e ajudar o próximo também, um vizinho, um parente que esteja precisando e você estar apto, preparado para fazer esse tipo de socorro. A falta de conhecimento é que leva às vezes muitos tipos de acidentes, acidentes domésticos, um lugar como esse e outros, então ajuda num todo. No segundo período do curso, todos os servidores da equipe da Brigada de Incêndio aprenderam a utilizar o hidrante e os extintores. A gente tendo esse tipo de treinamento, a gente pode estar evitando que aconteça. E se acontecer, a gente sabe como manusear os equipamentos que nós temos aqui. Essa foi apenas a primeira etapa para a formação da Brigada de Incêndio da Câmara de Jacareí. Na próxima etapa, os servidores farão treinamentos sobre primeiros socorros. Haverá uma finalização do treinamento com a parte de conceitos básicos de primeiros socorros que será ministrada nos próximos dias. É uma satisfação estar fazendo esse curso, acho muito importante essa Brigada de Incêndio que vai ser criada aqui na nossa Câmara, coisa que todos os órgãos públicos deveriam ter. E é muito satisfatório você poder fazer parte de uma coisa tão importante, que é salvar vidas. E o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, o MAVE, a partir de setembro, passou a contar com sessões de cinema gratuitas a toda a população. Um projeto cultural que só foi possível graças à lei de incentivo Juanê. A primeira impressão é de uma banca de revistas ou algo parecido, mas esta é uma banca diferente. Aqui existem filmes e também livros que deram origem a outros filmes, além de um retroprojetor e um DVD. Tudo preparado especialmente para valorizar o cinema e, o melhor, sem pagar nada. Seja bem-vindo ao Cineco. Seria um cinema compacto ecológico, sim, compacto ecológico, material feito no reciclado, e ele é compactozinho também, então é mais ou menos isso. O projeto cultural recebeu o apoio do Ministério da Cultura por meio da lei Juanê. Jonar conta que a estrutura foi elaborada com o uso de material reciclável. As placas de revestimento são feitas com embalagem longa-vida. São prensadinhas, então, em vez de usar o material, serve também para alertar. Alertar as crianças e adolescentes que pensam que reciclável é coisa que acontece de adulto, de bicho, eco-bicho e tal. Mas vê que realmente, se você tiver uma intenção e quiser, você pode reutilizar muita coisa e a torrinha vai para o lixo. O Cineco é patrocinado pela DECA da empresa Duratex, que conta com uma unidade em Jacareí. Camila é analista de comunicação da empresa e ressalta a importância do incentivo cultural oferecido à população. A gente busca incentivar sempre essa questão de inclusão cultural, a cultura na cidade. Ter a oportunidade de trazer um cinema para dentro de um museu é uma oportunidade diferente e muito especial também, porque isso perdeu um pouquinho durante o tempo, as cidades acabaram perdendo um pouco essa questão do cinema da cidade mesmo. O projeto Cineco conta com um acervo de 200 filmes e será permanente no MAVE. Alberto Capuzzi conta que ter um cinema no museu é a concretização de um sonho. E como é um sonho antigo da gente de instalar uma programação regular de cinema, a gente aceitou na hora. Então, com isso, a gente espera atingir não só o público de estudantes, mas toda a população de Jacareí. Grupos organizados de preferência. Às vezes um grupo de capoeira, um grupo de terceira idade, uma associação de moradores. A gente queria ouvir, assistir tal filme. Então, entra, são 200 títulos, entra lá no site, seleciona o que está querendo ver. A gente programa para fazer a apresentação especificamente para esse grupo. Além do que, o Brasil existe estatística. Quase 120 milhões de brasileiros são excluídos de cinema, porque a cidade interior não tem mais cinema. E mesmo as cidades que têm cinema, as comunidades que têm menos poder aquisitivo não têm acesso ao shopping para isso. Então, é até uma forma de devolver ao povo brasileiro uma coisa que já foi muito cara a ele, que foi poder sair de casa para ir ao cinema. A partir de agora, nada de desculpas para não ir ao cinema. Com o projeto Cineco, toda a população jacareense está convidada a prestigiar um bom filme aqui no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Maria Clara já sabe definir bem a importância do cinema em sua vida. Porque ele ajuda a entender a gente, ele ajuda a gente a entender como é que é um cinema e a gente vai se divertir assistindo. Termina aqui mais uma edição do especial NJ Retrospectiva 2014, que traz aí uma coleção das principais coberturas e reportagens da TV Câmara Jacareí. As matérias você pode rever no site youtube.com.br E para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Legislativo, você também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com.br Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.